Leandro, Leandro, preciso avaliar cloro em água sanitária! E aí, essa é uma dúvida que você tem? Eu vou te ajudar a chegar à conclusão sobre essa pergunta ao longo desse vídeo. Acompanhe aqui. Então, quando a gente pega uma água sanitária, o que de acho é uma água sanitária? Geralmente, o que é uma água sanitária? É uma solução que contém hipoclorito de cálcio ou hipoclorito de sódio em água e é colocada em um meio básico, ou seja, um meio com pH superior a 7. Geralmente, é adicionado hidróxido de sódio. Para quê? Para que a gente contenha a reação de decomposição do hipoclorito em cloro gasoso. E aí, Leandro, tem liberação de cloro gasoso na água sanitária? Sim, tem. Tem liberação de cloro gasoso na água sanitária? Mas isso é motivo para você sair medindo, 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 medindo tudo? Ou você já parou para pensar se precisa ou não fazer essa avaliação? Geralmente, a resposta para essa pergunta não vem com uma receitinha de bolo de sim ou não, etc. O que você tem que entender de uma vez por todas é como você chega nessa conclusão sozinho. Como que o engenista ocupacional, como que os meus alunos do método HOFACI, agentes químicos, consegue enxergar nessa conclusão sozinho? E eu te falo, simplesmente fazendo o inventário de riscos e a análise preliminar de riscos para a higiene ocupacional. Pois é, né? Como que faz isso? Pois é, isso que é ensinado dentro do módulo da faixa marrom, o método HOFACI, agentes químicos, que são mais de 20 horas de aulas para te ensinar a reconhecer riscos para você ter segurança para avaliar qualquer risco químico em um ambiente de trabalho e transformar a sua carreira na higiene ocupacional. São dados dos nossos alunos que eles, depois que eles dominam os agentes químicos, que saem do método HOFACI, eles ganham pelo menos 50% a mais. Então, isso é transformador. Por que você perde essa insegurança? Mas como que faz isso? A primeira coisa é que você tem que entender de uma vez por todas a diferença de perigo e risco. Você não pode simplesmente fazer uma avaliação quantitativa, ir lá, fazer medição, etc., simplesmente pelo perigo da exposição ao cloro. Ou seja, Leandro, tem cloro? Eu já te falei ao longo desse vídeo, tem. Mas essa geração de cloro gera uma exposição significativa? Quem vai te responder isso é o seu reconhecimento de riscos. Então, a primeira coisa que você vai fazer é um inventário, onde você vai listar a composição dessa água sanitária, com todos os agentes que estão ali e descrever a liberação do cloro gasoso ali. Primeira coisa. Depois você vai partir para uma análise preliminar de riscos para a higiene ocupacional. E uma das fontes principais de informação de qualquer análise preliminar de riscos para a higiene ocupacional é o famoso limite é rei? Aquele negocinho que está escrito ali naquele quadro? Pois é, porque o limite comanda tudo. Será que eu tenho exposições ocupacionais a cloro gasoso significativas para que seja ultrapassado o limite na média durante toda a jornada de trabalho de uma pessoa que está utilizando esse produto? Você já parou para pensar? Porque essa é a razão de ter um limite do tipo média ponderada no tempo. Eu parei o conteúdo aqui rapidinho só para te convidar para um evento que vai alavancar a sua carreira. Nos próximos dias vai rolar o HO Fora da Curva, um evento que você vai descobrir como ficar 100% seguro na hora de reconhecer e avaliar riscos químicos para a higiene ocupacional. E não importa se você tem segurança para trabalhar com agentes químicos. Eu falo isso porque eu já ensinei mais de 1.500 profissionais de segurança do trabalho a dominarem os agentes químicos. Para participar do HO Fora da Curva, clique no link disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo. Entendeu? Quanto tempo que dura a repetitiva exposição desse trabalhador que está manipulando essa água sanitária? Quais são as medidas de controle? Qual é a ventilação desse ambiente? Isso tudo tem que estar respondido dentro da sua análise preliminar de riscos. Enquanto você estiver buscando respostinhas de gurus da internet, e me coloque como guru se você me enxerga assim, não tem problema nenhum. Aqui, por exemplo, você não vai ter uma resposta tão direta quanto esse assunto. Porque eu preciso conhecer as condições ambientais e as condições de exposição para te dizer se essa exposição é significativa ou não. Será que esse agente tem um limite do tipo estel ou teto para exposições de curta duração? Será que essas exposições fazem sentido? Será que faz sentido fazer uma medição de jornada do cloro gasoso liberado da água sanitária para uma jornada completa? E aí eu já te pergunto, quanto tempo dura a efetiva exposição desse trabalhador que está manipulando a água sanitária? Será que concordar comigo que são momentos esporádicos ao longo da jornada? Então, a avaliação a priori, a primeiro momento, indica que talvez não faça sentido essa avaliação. Não tem exposição significativa para ter uma média de exposição ao longo da jornada superior a 0,1 ppm. Mas e o estel, o 0,4? Será que naquele momento que ele está fazendo a dosagem faz sentido? Nesse momento você faz uma avaliação de 15 minutos. Muito provavelmente também não será suficiente. Ah, mas se essa pessoa faz isso dentro de um banheiro fechado e enclausurado. Ah, essa exposição pode ser significativa. Entendeu o que tem que entrar dentro da sua análise preliminar? E aí eu já te dou as dicas. Você está vendo como que você pode utilizar as informações do ambiente para a conclusão? E até tomar medidas administrativas como melhorar a ventilação do ambiente? É, ao utilizar a água sanitária, abra todas as portas e janelas para que haja uma diluição da concentração do agente. Você está gostando desse conteúdo? Se sim, deixa seu like aqui para mim. E compartilha esse conteúdo em um grupo de SST que você tem no WhatsApp aí que é muito importante para mim, para a gente divulgar essa mensagem. Pô, claro, essa questão, como que é importante você aprender a fazer esse tipo de análise no ambiente de trabalho? Pode, porque eu fiz algo muito rápido e simples aqui para você e já te dei várias dicas como que você tem que atuar. Agora você tem que estar preparado para caminhar com as suas próprias pernas porque você não pode ficar dependendo das minhas dicas. Ah, agora é o cloro, depois é um toluene, depois é um benzeno. Você vai ficar sempre dependendo de mim gravar um vídeo aqui para te dar essas dicas? Você tem que saber fazer isso por conta própria, se você quiser ser um profissional de relevância nesse mercado. Então, se a gente puder resumir esse vídeo de alguma forma é Leandro, Leandro, preciso avaliar cloro proveniente de um trabalhador que usa água seletária. A primeira coisa que eu quero te fazer a pergunta. Você fez um reconhecimento de riscos? Você sabe qual é a provável magnitude desse risco ali? E o que é reconhecer o risco? Você fez o seu inventário de riscos, a sua análise preliminar? E, principalmente, você levou em consideração esse assunto aqui, o limite é rei? Você sabe a diferença do limite do tipo médio empoderado no tempo, que é para jornada, ou um limite STEL? Isso tudo tem que ser levado em conta na hora de você chegar às suas conclusões. Não adianta nada você ficar dependendo de dicas minhas. Por quê? Na hora que você levantar todos esses dados, você vai ver que, muito provavelmente, o limite do tipo média ponderado no tempo não faz sentido de fazer uma avaliação. Muito provavelmente. Vai dependendo do ambiente. E, em certas condições, com um limite STEL também não. Exceto se esse trabalhador trabalha em um ambiente fechado, com baixa ventilação. Mas e aí, qual é o seu papel como higienista ocupacional? Quem sabe melhorar as condições de ventilação desse ambiente? Talvez você também não precisará de uma medição. Então, ficou as dicas aqui. Se você gostou, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.